Olá gente, diretamente aqui do Agetoca 2, do Agência Norte, aqui no seu escritório 2, digamos assim, de uma bela vista aqui do nosso querido hotel Aipana Plaza, um velho parceiro que reúne aqui Jornalistas, blogueiros, políticos, e neste dia vamos falar rapidamente dos aliados que não podem se esconder Os aliados de Antônio Denário, governador, é bom que se entenda que os que estão com o governador estejam tanto no ônus quanto no bônus. Até agora não se viu nenhum político de primeira ordem e de Denário dar uma declaração sobre a entrada novamente de Jalce Reninha no grupo, um grupo governista, que não é um grupo inchado, não é um grupo grande, mas que precisa fazer o que o governador está se propondo a fazer, que é um pacto por Roraima, não uma aliança, um pacto, aliança, espúrias, antiéticas, sujas, jamais. O governador foi eleito para recuperar o Estado e assim o está fazendo. Mas precisa que seus aliados também coloquem a cara a tapa, apareçam, eu vou cobrar. Aqui direto da redação, hoje, do Otávio Ipana, Marlen Lima, do agnóstico.com.br